Então bora pra mais um vídeo, mostrar pra vocês esse lindo Jetta aqui Se liga, será que vocês conhecem esse carro? Rapaziada Quem é das antigas aí vai saber, hein? Olha aí, vou dar um giro aqui só pra vocês terem uma noção O tanto que esse carro é lindo, véi, meu Deus do céu E é isso aí, quem não conhece vai saber de toda a história nesse vídeo agora Então já deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo com os amigos aí Link nosso patrocinador na descrição e bora lá Tchau Mostrar esse jetão no detalhe pra vocês O carro tá maravilhoso E tem uma história muito bacana aí Já vou chamar o proprietário aqui, ó E aí, Luiz, como é que você tá? Novo proprietário, né? Tá com o carro, tem quantos dias, Luiz? Cara, tem umas três semanas só que eu tô comendo Três semanas, né? Três a quatro semanas, por aí Show de bola E galera, pra quem não sabe, esse carro já foi meu Tem muito vídeo bacana aí, depois desse vídeo vocês correm lá, assistem Esse carro já foi fixo, ah, mas vamos falar aqui de tudo E como que foi, né? Que surgiu o interesse aí de você estar comprando esse carro Como que o proprietário resolveu te passar ele? Conta aí pra nós Cara, na verdade, eu sempre tive vontade de ter uma saveira Desde novinho, ah, eu quero ter uma saveira rebaixada e cheia de som E tudo mais Só que até então, eu fui num casamento Um belo dia eu fui num casamento E o Levi já chegou lá com o carro Desde a época que ele era seu ainda Aí você chegou lá com o carro E eu já vi, foi amor à primeira vista Olha só Já, na época ele ainda tava na fixa Ah, tá, no casamento da Lúcia Na época ele ainda tava na fixa E você parou lá na porta da igreja E eu fiquei lá, puta que pariu, velho Que carro louco Vou ter que ter um desse Aí, velho Quando o trem é pra dar certo Aí o que que aconteceu? Esse carro até então, ele foi rifado, né? É isso Ele foi rifado O ganhador ainda foi O ganhador foi daqui, coincidentemente Aí o carro voltou aqui pra Patos Depois ele, esse rapaz que ganhou o carro Passou pra mão do amigo meu, que é o Gustavo Luiz Aí surgiu a oportunidade Nós batemos a conversa lá E deu certo E acabou que o carro agora tá comigo Agora é seu, hein? Que isso Você também sabe a trajetória toda do carro, hein? Esse aí tem muito estado Aqui tem, viu, rapaz? Você tá doido Rapaziada, esse carro aqui Igual ele tava falando Foi fixa Eu comprei esse carro original Baixei ele na fixa Depois montei ar e tal Fiquei três anos mais ou menos com esse carro aí Passamos ele pra galera que fizeram a ação Veio pra Patos de novo, coincidentemente Passou pro seu amigo E agora tá com você Oitava com o Gustavo Agora tá com o Luiz Gustavo Dois Gustavo Dois Luiz Ô Luiz Gustavo Conta pra nós aqui, né? O que que você que acompanha o carro Sabe aí de modificação Que agora você é o dono Você que tem que apresentar pra galera Então, esse carro aí tá na Tá na Zaro 20, né? Suspensão A Vamos, vamos mostrando aqui Tá ali também com o farol de LED Um detalhamento aí Farolzão aqui, ó Eu era louco pra lançar esse farol aqui E olha só Que coisa mais linda As gradinhas aqui também, né? Tá quase do mesmo jeito que Tá quase do mesmo jeito Ainda não tive tempo de trocar muita coisa não Três semanas também, né? Três semanas também Quatro semanas Coloquei também as borboletas aqui no volante Que era um detalhe também que eu curtia bastante Essas borboletas aí é do Golf GTI Ó, da hora, hein? Pra aumentar aqui, né? Pra você poder passar as marchas e tal Arrumou o volante aqui, ó No couro Tudo no couro Da hora O bom desse carro Que ele já Ele é o Comfort Line Mas com kit prêmio, né? Tem teto Borboleta Computador de bordo e tal Interior claro Multimídia É, já multimídia Tem alguns que não tem, né? Isso, esse aí é um carro completão Pra mim, na minha opinião É sem defeitos, né? E sempre que, assim Quando você viu o Jetta e tal Não deu certo a Saveiro Você já quis esse aqui Ou você procurou outros? Cara, já procurei Na verdade, o que aconteceu? Meu parceiro lá, o Gustavo Ia me passar ele, então Aí acabou que não tava dando certo De jeito nenhum Eu até procurei outros Procurei Saveiro Mas o preço da Saveiro até então Tava muito alto É, Saveiro tá um absurdo Então o valor da Saveiro Com o do Jetta Tava muito pouca diferença Então aí eu optei Por encher o saco do Gustavo Até ele me vender o carro E acabou que deu certo Fiquei na orelha dele Uns dois dias Até ele me vender E tem vídeo dele Com o Gustavo O cara tava super satisfeito, né? Também Então você deve Conversei ele pra caramba Não, eu fiquei aí uns dois dias Buzinando na orelha dele Até que ele me faça Aí, ó E vou falar aqui alguns detalhes Que eu fiz na época, né? Rodas 20 do GLI Eu pus até as capinhas aqui, ó Que tá até hoje Eu acho muito legal isso aqui Esse detalhezinho aqui e tal Você tem um carnaval Que você coloca Que vocês vão curtir demais Aqui os faróis, né? Foi a última modificação Que eu fiz antes de vendê-lo Aqui na frente Eu passei as duas gradinhas, ó Pro GLI Que, se eu não me engano Só sai pra fora, né? E tal Isso pede no Aliexpress É A gradinha colmeia aqui Friso cromadinho também Porque o Comfortline Ele não vem assim Ele vem bem A simplesinha em cima E embaixo não tem nenhum friso E os faróis aqui Ele normalzão Já mudou a cara Da frente do carro aqui E ele é um Comfortline A gente passou pra TSI, né? Pôs o embleminha aqui Tá até hoje, ó O embleminha que eu coloquei E tal Passei o retrovisor Pra Black Piano Pois a película não tinha Quando era meu Não tinha, não Não tinha película Ele tá até todo lacrado E ele Na verdade Quem colocou até essa película Foi o Gustavo Ah, tá Já peguei ele com a película Pensei em tirar Mas tô gostando demais Não, é da hora Ficou bonitão assim Já deixa nos comentários Se fosse de vocês Deixaria assim Na película Lacradão Ou jogava um aquáriozinho aí Fica da hora o aquário também Que o interior é maravilhoso, né? Interior claro Tá, com a chave aí? Tô Já abro aqui Aí, as rodas 20 Como ele é o Comfortline Tem uma pontinha de eixo aqui, ó Olha o tamanho da ponta de eixo, velho Nossa, tá o interior aqui O interior desse carro É muito bonito Você me falou que tinha uma coisa Que você queria mexer no interior, né? Cara, eu queria colocar as luzes de LED ali no carpetezinho, né? Ah, tá Pra quando abrir dar uma iluminada A iluminação dele já é muito boa Mas eu queria estar também colocando o cinto aí caramelo Ah, mudar o cinto aqui, né? É verdade Tipo a BMW, por exemplo Já vem o interior claro e o cinto também Do Jetta não Colocar aí todo o cinto caramelo Nossa, fica da hora, hein? Depois se for mexer, você me fala O Alan da Talente me responder Pra eu mandar o carro pra lá Mas o cara tem que falar O Alan, o Alan Responde ele aí, hein? Vou mexer em algumas coisinhas no interior também Mas esse interior é muito bonito, velho Você tá doido? Olha aí Era a configuração que eu queria Eu busquei, viu? Tive que correr Andar até pra achar essa configuração Comfortline, com kit premium E deu certo Deu bom e agora, né? Vendo o proprietário feliz aí Sabendo que o carro tá em patos Isso é bom demais Isso tá doido Aqui também, ó Esqueci de mostrar pra vocês Eu troquei essa Na verdade eu coloquei, né? Esse friso aqui Cromato Que só sai no TSI E esse aqui Muita gente até hoje me pergunta Ele é colado, tá vendo? Mas fica um aspecto Idêntico ao TSI E às vezes até melhor Que ele não Fica Manchando Igual às vezes É um problema crônico do TSI Que ele mancha Com produto de lava jato E tal E esse aqui não Ele é inox Fica da hora O kit tá aqui ainda, né? Normalzinho Tá aí Colocamos aqui também As ponteiras cromadas, ó Com diferencial aí Tem detalhe demais esse carro Cê tá doido Ah, tá A capinha só na capa Esse aí não pode ficar Não sai não Tem que pular a capa Tá certo aí, ó Bom que o dono é cuidadoso, né? O kit tá aqui Do mesmo jeito Aí O kit dá até bom Compressor É um Flow 580 Ele é mais forte Do que o 444 O bloco V3 E o sininho de alumínio Com o fio de alumínio Da hora Olha aí O tetão Lindo demais Olha aí Cê tá doido Vou fazer uma cena aqui Pra vocês aqui Fechar a porta Olha aí A anteninha também A gente colocou A sharkzinha Essa aqui eu peguei No AliExpress E ficou Padrão, né? Ficou a original Olha aí Lindo demais Esse carro Meu Deus do céu Bate até uma saudade aqui, hein? Bora bater junto também Ué, vamos que vamos Não tem ciúme não O que faz a volta É um anzol, hein? Nave, viu? O que vocês acham, rapaziada? Volta pro jetão E passa BM pra ele? É uma ideia Essa é estudada, hein? Nó Essa frente aqui Meu Deus do céu Galera, esse carro tem muita história Até eu arrependo De não ter começado o canal antes Porque Nó Esse carro aqui Já me levou pra praia Primeira vez que eu fui pra praia Num carro baixo Foi com esse carro Tive alguns problemas lá Conheci vários amigos Depois voltei na suspensão ar Também tive alguns outros problemas Mas é a história pra contar Pro resto da vida Então Eu tenho um carinho muito grande Por esse carro E Ver ele assim Continua Bonito Maravilhoso Montado É da hora demais Porque muita gente vai lá Monta o carro Depois vai Passa pra outro Desmonta Já O carro ficou original de novo E aqui não Aqui tá Seguindo o mesmo padrão E Vai fazer muita história Vai lançar Eu já ouvi falar Que vai vir roda diferente Vai vir muita alteração ainda Pra deixar ele melhor Show de bola, véi Luiz Mais alguma coisa Que a gente deixou de mostrar Alguma coisa que a gente Esqueceu de falar aí Conta aí mais um pouquinho Pra galera te conhecer Pai É isso aí Dezenove anos Tamo aí De naveira já Que isso Muito sonho já realizado E bola pra frente Realizar os outros Primeiro carro aí Você já tá acostumando Com a suspensão Põe a autorinha ali De rolê Como é que é Que você tá rodando Cara Quando eu peguei Nos primeiros dias Eu estranhei bastante Meu primeiro carro baixo Mas então Deu uma estranhada Mas depois você acostuma Quanto mais você acostuma Mais baixo você quer andar Mais baixo você quer andar Volta pra nós aí Ele tá rodando Com 20 E pneu 215 30 Essa aí é a autorinha Não Deixa eu fechar a porta Ah isso aqui é A altura de manobra Né Essa aí é só pra esterçar Só pra esterçar No Essa é a autorinha de rodagem Ó Controlinha ali no celular Mais ou menos assim A autorinha de rodagem É essa aí Show Então até Até que tá de boa Pega muito Paralama ali Estessa de boa Ah Na hora de esterçar Tem que dar uma subidinha Tem que subir um pouquinho Dependendo da curva Não vai né E ele todo alto Será que dá pra gente mostrar Será que tem Tem ar aí Mostrar como que ele Fica todo alto E a frente sobe bem né Dá pra entrar Em uma garagem Obstáculo e tal Show de bola Baixa ele todo aí Pra nós então agora Só pra rapaziada Chorar Você tá é doido Esse carro baixa demais Olha a traseira Para a barrinha aqui Tá encostado no chão Olha ele até chega a dobrar E o compressor é silencioso né É silencioso Ela é bem tranquila O da BMW é um HK E ele faz um pouquinho De barulho né Não é silencioso Quanto esse não Olha só Todo em LED Meu Deus do céu Lindo 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 Passar um pouquinho Interior aqui Olha aí Multimídia Interior aqui Tudo em LED também Tetão Tetão Meu Deus Ó Uma das coisas que eu mais sinto falta É o teto solar na BMW Não Isso aí é massa demais Deixa só o bonézinho Deixa aberto Deixa o bonézinho aberto Só o ouro Então rapaziada É isso aí Se você gostou Já deixa o like Se inscreve no nosso canal Compartilha o vídeo Com os amigos aí E é nóis Um abraço a todos vocês E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau